Música Mas eu troquei essa imagem Música Música Boa noite! Oi, 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 oi Vamos lá Música mais chata Música Música Boa noite Meninas Ó, vou aumentar o som e vocês já avisam que tá legal e a imagem também, tá? Oi, Ana Oi, Lidy, oi, Mairi Mairani, Raquel, Silvia, Fran, Andressa Música Oi, Andri Gurias, como é que tá a imagem? Oi, Camila Música Gostou Me dá um grito aí, como é que tá? Música Hoje a Ana vai treinar comigo Música Oi, Tia Maria Oi, Paty Música Tudo ok? Show Vou pegar o caderninho e já volto Música Precisamos conversar sério Amanhã 19h30 tem a live no Hitbox Então amanhã Não sei se vocês sabem, mas eu tô passando por um processo seletivo do Hitbox Pra ajudar eles lá em umas coisas E eles vão estar me avaliando amanhã Vai ser a última live pra avaliação final Então Vocês tem que tá lá Vocês tem que chamar uma amiga Vocês tem que me ajudar Muito bem As meninas que já fizeram Bastante gente Mais um minuto a gente começa Larissa Larissa Botei sua mãe ok Angela fez Vamos entrando Então amanhã 19h30 Lá no Instagram do Hitbox Todo mundo tem que tá lá Vocês tem que me ajudar O pessoal lá do Brasília vê que aqui existe Hitbox Que a gente é tão pequenininho perto deles Mas aqui também dá certo Oi, Andy Ruti Pes Pes Tudo certo Pes Hoje já é um treino Olha que legal Então O nosso aquecimento A Tati deixou tudo pronto o treininho de hoje Oi Karina Olá Camila Oi Fábio Oi Karim A Tati preparou o treino Então o nosso aquecimento Já vai ser com os exercícios do treino Hoje vai ser Hit Amanhã Hitbox Quinta Hit Sexta Acho que um Hit de novo Vamos fazer mais uma aula Vai ser 22 aulas Ok, vamos lá Nesse primeiro momento do aquecimento O som vai tá bem baixinho Ana vai lá só pra mim posicionar a câmera Aí ó O som vai tá mais baixo Porque nós vamos aquecer já com os exercícios Depois vai ser com o temporizador Tá bom? Bem tranquilo Olá Renise Ó Primeiro qualquer Vai ficar agachada Vai abrir direita Abre esquerda Bora lá que vamos aquecer no exercício Abriu Abriu Vamos lá Aquecimento Continua que eu vou abaixar o som Bom Nós estamos aquecendo já com os exercícios Não sei não Vai ser sei Mais um cada lado Um E um Ok Próximo Agachamento E quando subir vai fazer a panturrilha Vamos lá Aquecimento Agachou Panturrilha Agachou Panturrilha Para lá Mais três Um Dois Ae Acabou Agora O que que é o escalador? É um abdominal Olha só As mãos vão ficar no chão Na posição de tranchas Os braços Entendidos Vai ficar agachada E aí E aí E aí E aí De esquerda Faz aí Ana Faz de ladinho Do ladinho Ó Ana vai fazer enquanto eu falo aqui Devagarinho vocês vão puxar direita Perna esquerda Ó Cuida a postura bem bonitinho Faz que é aquecimento Bora lá Vamos lá Um É cinco Quatro Três Dois Ae Subiu Estamos aquecendo com todos os movimentos da aula de hoje O próximo É a estrelinha Ou polichinelo Como é a estrelinha Tô agachada Vou abrir ó Abrir Agachei Abrir Agachei Polichinelo Normal Quem não consegue a estrelinha Bora lá então Todo mundo junto É isso lá Quem não consegue o polichinelo normal Mais três Um Dois Ae Agora é o pé no fogo Todo mundo já conhece Vai lá Acelera Pode ir Foi Pé no fogo Dez segundos Cinco Ae E o instalador de novo Agora eu vou colocar o tempo Agora é pra valer Quarenta segundos fazendo o movimento E descansando Quinze Tudo ok aí? Primeiro Agachadas Vamos abrir Direita e esquerda Certo? Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto